Fala Platinata, bebê? Troféu de conseguir 25 tokens A mecânica é simples A cada challenge, desafio Que a gente completa, nosso personagem ganha XP, experiência, na barra de Badass Rank E aí, em torno de 330 Badass Rank, já vamos ter os 25 Tokens necessários pra esse Plim Assim que gastarmos 25 vezes, em qualquer um dos 5 Bônus possíveis Dispara o Plim Valeu, falou!